A nossa Série C é emocionante. A quinta rodada teve gol do artilheiro. E o líder segue com 100% de aproveitamento. A primeira vitória é sempre importante para aliviar a crise. Mas tem gente que ainda não conseguiu vencer. Na Série C, quem arrisca costuma se dar bem. Tudo vai sobrar no Maurício. Segue a pressão, pintou, bateu para o golaço! E se não saíram mais golaços como esses, a culpa é deles. Dos paredões. Simbora conferir tudo o que aconteceu na rodada número 5. O show da Série C está no ar. Agora sim, rolando a bola, começa o jogo, a saída. Dos Sampaio! Olá, amigos do nosso futebol. Vou falar agora de CSA e Sampaio Corrêa. Jogo de sábado passado. Abertura da quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E um 0x0 muito complicado para as duas equipes. Um péssimo resultado para ambas que ainda não venceram na competição. Mas pior do que isso, a falta de perspectiva. Sampaio e CSA, CSA e Sampaio, jogaram uma partida muito ruim, fraca tecnicamente. Muito complicada a situação das duas equipes nesse momento, que trocaram de técnico, né? Mandaram embora seus técnicos até então que estavam empregados. O Sampaio e o CSA trocaram de treinadores para essa partida. O Zé Augusto assumiu o Sampaio Corrêa e o Bebeto Moraes assumiu interinamente o CSA. Mas os times não produziram praticamente nada de chances reais. As poucas oportunidades, as poucas ações ofensivas do jogo foram desperdiçadas pelos ataques. Finalizações muito erradas ou muito fracas ou chutadas completamente sem direção. Tanto que os goleiros David e Felipe tiveram muito pouco trabalho. Claro que os sistemas defensivos foram bem diante dessa situação, né? Não tomaram gol. É sempre importante sair sem tomar gol. O Sampaio e o CSA estavam tomando gols na competição. O CSA é a pior defesa e o Sampaio é o pior ataque até então neste confronto. Mas acabou sendo um 0x0 muito fraco tecnicamente e preocupante para o futuro. Os dois times vão precisar melhorar demais para conseguirem algo melhor na Série C. O CSA é o CSA. O CSA é o CSA. Chega o Vareli tocando na bola. E nessa hora, né, Graziana? É buscar o amor, é buscar outras alegrias. Porque esse jogo que acaba de acabar não me trouxe alegria nenhuma. Tá aí o que a gente queria, bola rolando no Raulino de Oliveira Salve galera, eu tô chegando aqui pra falar de Volta Redonda e Náutico Vitória do Voltaço por 2x1 no último sábado no estádio Raulino de Oliveira E um primeiro tempo mais controlado pela equipe do Rio de Janeiro Principalmente pelo lado esquerdo do campo Juninho Monteiro lateral aparecendo muito bem na fase ofensiva Se transformando num ponta, mas a gente não pode deixar de falar de PK Vini Moura, Ítalo aparecendo muito bem E algo que o time do Rogério Correia usou muito foi a inversão de bola Atrai o time do Náutico pra um lado, pra que o outro corredor ficasse exposto E por ali a equipe pudesse avançar bem Por outro lado, o time do Mazola Júnior muito espaçado em campo Oferecendo muitas possibilidades pro Volta Redonda tabelar, trocar passes curtos Entre linhas, o que facilita demais a criação das jogadas Um time muito vulnerável Tanto que o primeiro gol do Volta Redonda surge de um chute de média distância do Bruno Barra Que é um volante de mais contenção E esse também é um ponto positivo do time do Rogério Correia A participação dos volantes na construção O Bruno Barra é um cara com uma característica mais defensiva E ainda assim, aparecendo lá na frente, arriscou O Ítalo pegou a sobra do chute O Wagner acabou espalmando pro meio da área E o Ítalo faz 1x0 pro Volta Redonda E o Juninho Monteiro fez o segundo gol Pelo lado esquerdo do campo Também num chute que o Wagner poderia ter fechado melhor o canto Mas ainda assim, um 2x0 que mostrava bem a superioridade do Volta Redonda Contra o Náutico muito espaçado Vem Volta Redonda de novo, lado direito A bola na área Juninho Monteiro dominou, bateu Gol É do Voltaço É do Volta Redonda Juninho Monteiro, camisa número 22 Aos 35 35 do primeiro tempo Na segunda etapa, o Danilo Belão e o Luiz Felipe Os dois laterais do Náutico O Danilo entrou no decorrer do jogo, no posto do Arnaldo Tiveram mais liberdade na criação No primeiro momento ali de sair pro ataque Na tentativa de abrir um pouco mais o sistema defensivo do Volta Redonda Mas faltava um pouco mais de efetividade O Náutico tinha a bola no pé, mas não levava um perigo real a meta do Jean Androsny Até riscou em algum chute, mas sem tanto perigo Um pênalti foi marcado a favor da equipe pernambucana, muito bem cobrado pelo Paulo Sérgio O 2x1 foi o placar final Mostra em tese até um jogo mais apertado Mas a superioridade e até a tranquilidade que o Volta Redonda levou a essa reta final com o 2x1 Uma vitória muito segura da equipe do Rio de Janeiro Valeu galera, até a próxima Vamos chegando a 52, o torcedor pede o fim do jogo O banco do Volta Redonda também, todo mundo de pé Quando o árbitro apita e aponta o centro de campo Fim de jogo no Raulino de Oliveira Oi gente, aqui quem fala é Juliana Lisboa E eu vou contar um pouquinho mais em detalhe como foi esse Ferroviária 1, confiança 0 Partida que aconteceu na Fonte Luminosa E que deixou a Ferroviária muito tranquila na tabela de classificação da Cezinha Primeiro falar um pouco desse confiança Que veio de quase duas semanas assim Para se preparar para essa partida Porque teve um jogo contra o Caxias Que foi adiado por conta da tragédia no Rio Grande do Sul E aí por isso o Gerson Guzmão resolveu mudar bastante a equipe Teve o Igor Gabriel que estreou no gol Teve também o Vico na parte ofensiva Entrando no lugar do Claudinho E também o Robson que estreou como titular na zaga E aí o confiança começou imprimindo um pouco mais de poderio ofensivo Nessa primeira parte do jogo Nos primeiros 10 minutinhos Era o confiança quem estava se lançando mais ao ataque Propondo o jogo E chegando até bem com o Lucas Mendes pela direita E com o Lucas Rian pela esquerda Mas sem conseguir levar tanto perigo assim para o goleiro Saulo A Ferroviária entendeu que essa era a proposta da equipe do confiança E resolveu morder um pouco a saída de bola do confiança Que era sempre com muito toque de pé em pé Isso acabou dando certo Foi um vacilo do Luiz Otávio Ele perde a bola O Juninho consegue interceptar Sérvio Carlão que aí estreia na Série C O artilheiro da temporada da Ferroviária marca o primeiro gol dele na Série C E assim a Ferroviária fica muito no controle da partida Não que o confiança tivesse se abatido Não se abateu com o gol Manteve a sua proposta de jogo Mas ainda não conseguia chegar com muita força no ataque Parava muito no meio campo A Ferroviária conseguia bloquear os chutes Impedir a progressão ofensiva da equipe do confiança A equipe da Ferroviária tinha mais repertório para envolver a equipe do confiança Impedir que ela progredisse E chegou mais perto do segundo gol Do que o confiança do gol de empate No segundo tempo a gente vê um jogo mais faltoso Mais pegado, com mais cartões amarelos A Ferroviária começava a impedir não só na técnica Mas também nas faltas Essa progressão da equipe do confiança Que mudou, tentou articular melhor essa saída ofensiva Mas ainda esbarrava muito na dificuldade de passar pelo meio campo da Ferroviária Demorou muito para entender que uma saída possível Era justamente de testar de fora da área Das vezes que tentou, esteve perto de chegar ao gol de empate Uma dessas vezes foi com o lateral esquerdo O Felipe Borges que tentou E acabou surpreendendo um pouco o goleiro Salo Bateu roupa e pegou meio esquisito A jogada acabou não dando em nada Mas ficaria aí o sinal de alerta ligado E outra vez foi o Claudinho Que entrou no lugar do Vico Foi uma das grandes substituições que a equipe do Gerson Guzmão fez Durante a partida Mas que não conseguiu furar a defesa Então, o chute de fora da área Era uma arma que poderia ser mais utilizada Com alguém, algum jogador, algum atacante ou até mesmo um volante Bem posicionado para receber esse rebote E tentar colocar em direção do gol Mas isso acabou sendo testado muito tarde E do outro lado, a Ferroviária conseguiu oxigenar um pouquinho mais o seu meio campo Oxigenar também o ataque No mais, um jogo de mais transpiração do lado do confiança E de mais tranquilidade do lado da Ferroviária Que não sofreu durante a partida Controlou bem esse resultado positivo Fica muito próximo de brigar no topo da tabela De uma forma mais consistente Já o confiança vai ter que correr atrás de mais um prejuízo E tentar recuperar esses pontos Nas próximas partidas aí da Série C Vai terminar o jogo na Fonte Luminosa Vitória maiúscula da Ferroviária Vai perdendo mais uma O confiança no campeonato Saiu o barulho Barulho, a vibração do torcedor Pede a bola O Paulo Roberto Termina o jogo Vai checando o seu relógio É, um minuto de silêncio Em homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul Bem lembrado aí Agora sim, autoriza a saída de bola José Mendonça da Silva Júnior Remo e Tom Benz fizeram, dá pra gente dizer Um jogo atípico nessa quinta rodada da Série C Num campeonato marcado pela alta média de gols até então 2,7 bem acima dos números de Série A e Série B O jogo acabou ficando marcado pela perda dos gols A começar pelo Igor Bahia Que perdeu a penalidade no primeiro bom ataque do Tom Benz Ainda ali no meio do primeiro tempo, aos 20 minutos Marcelo Rangel foi muito bem na bola E impediu o que seria o primeiro gol dos visitantes Num jogo tecnicamente abaixo Esse detalhe, a oportunidade perdida pode pesar E quase pesou muito rápido Três minutos depois, o Remo teve a chance De sair na frente fazendo o a zero diante do seu torcedor Mas Ribamar também desperdiçou uma penalidade Dois pênaltis perdidos em menos de cinco minutos Dessa vez, centroavante bateu o rasteiro Bateu no meio do gol E facilitou a defesa do Felipe Garcia Ribamar que já havia perdido uma boa oportunidade também Aos cinco, seis minutos da primeira etapa O Remo tinha mais controle da posse Conseguia trabalhar essa bola no campo ofensivo Mas tinha uma dificuldade muito grande de agredir Nas oportunidades que teve, acabou desperdiçando Assim como o Tom Benz havia perdido também A sua única boa oportunidade da primeira etapa A expectativa para o segundo tempo ficava em cima das modificações Na rodada passada, tanto o Remo quanto o Tom Benz venceram seus jogos nos minutos finais Com jogadores que vieram do banco de reservas Entrando e marcando gol Mas não foi assim dessa vez No Baianão acabou tudo no zero E Marcelo Rangela teve tempo de brilhar mais uma vez Numa arrancada de Rickson que saiu na cara do goleiro do Remo E o goleiro impediu a derrota em casa mais uma vez do Remo O Remo vinha numa sequência de três derrotas Venceu na rodada passada e agora consegue um empate Jogando dentro de casa contra o Tom Benz Que vinha de três vitórias e apenas uma derrota na competição Um jogo bem atípico Onde o que brilhou na verdade foi a falta de pontaria dos atacantes E o brilho dos goleiros Aí não deu, aí não deu, meu irmão Não deu, não deu, não deu Olha a Leidiane Dias tá aqui com a gente também Tá junto com o Jobson Olha o Jobson de Bragança, brabo No momento que aponta pro centro de campo O senhor José Mendonça Fim de jogo no Baianão Com palmas no estádio do Café Você vem comigo, a bola está rolando Olá amigos do nosso futebol, tudo bem? Londrina e São Bernardo entraram em campo no estádio do Café Pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Dois times que entraram em situações opostas O Londrina, mesmo tendo vindo de vitória, tinha demitido O seu treinador, Emerson Ávila, o Claudinei Oliveira Assumiu exatamente para esse jogo contra o São Bernardo Londrina que ainda buscava ali uma reação na competição Do outro lado, o São Bernardo Até então invicto E o que se viu no primeiro tempo foi um predomínio do Londrina Que começou a criar as melhores oportunidades E abriu o placar aos 19 minutos O Hugo Sanches cometeu um pênalti no Iago Teres O Hugo Sanches tinha acabado de entrar no lugar do Vitor Ricardo Machucado Fez o pênalti, o Iago Teres cobrou e fez um a zero Para o Londrina O Tubarão então entrou naquele modo segundo resultado Até o final da primeira etapa Mas chama atenção o fato do São Bernardo não ter finalizado a gol No primeiro tempo, um dos ataques mais positivos da competição No segundo tempo, o Tigre do ABC até tentou dar uma equilibrada O Ricardo Catalá fez algumas boas mexidas na equipe Mas não conseguiu Não surtiu efeito E o Londrina acabou ampliando Num belo gol do lateral esquerdo O Maurício Que é destro E acabou recebendo Entrou na área Chutou com a perna boa E acertou o ângulo praticamente do goleiro Alex Alves do São Bernardo Passagem do Thiago Enes pela direita Tirou o cruzamento na área Passou por todo mundo Vai sobrar no Maurício Segue a pressão Fintou Bateu para o golaço Gol O Tigre seguiu pressionando Mas não deu efeito A pressão do São Bernardo Não conseguiu sequer marcar um golzinho E acabou perdendo a invencibilidade na Série C Melhor para o Londrina Que no início de trabalho do Claudinei Oliveira O treinador acaba ganhando uma certa tranquilidade Para a sequência do trabalho Deu Tubarão 2x0 Espero que você tenha gostado De acompanhar o jogo aqui No nosso futebol Sai jogando com Rafael Longuine Everton Faz atrás do Martã O Londrina deixa o relógio andar Para dar certo Termina José Oliveira Bispo de Alagoas E saiu a primeira vitória do ABC no campeonato O elefante da frasqueira foi ao Ceará E goleou o ferroviário Jenison abriu o placar pegando de primeira Depois da falha do goleiro Douglas Dias Gabriel Santiago ampliou nesse lindo toque por cobertura Que categoria, hein? E aí começou o show de Matheus Blade Primeiro ele mostrou oportunismo e bom posicionamento Para marcar no meio do fuzuê E na reta final Acompanhou bem o ataque do ABC E deu um tapa tirando do goleiro 4x0 A torcida do Alvinegro Potiguar Respira aliviada Porque o time vence a primeira E vai a quatro pontos Já o Ferrão Segue afundado na zona de rebaixamento Com apenas um pontinho E nenhuma vitória Autoriza, começa o jogo Saída da Aparecidense É hora de falar do líder da competição Na noite de segunda-feira O Atletic recebeu em São João Del Rey A equipe da Aparecidense Nessa quinta rodada Conseguiu manter os 100% de aproveitamento Na competição Mas a tarefa não foi fácil não No primeiro tempo O Atletic Logo no início da partida Fez uma blitz Desperdiçou algumas oportunidades Teve o domínio completo Da primeira etapa Mas não conseguiu furar a defesa Mesmo usando uma de suas características Nessa Série C Que são as jogadas de triangulação No setor ofensivo de ataque Pelos lados do campo Nessa partida Foram os pontos O Giovanni pelo lado direito E o Paul Videiro pelo lado esquerdo E é uma jogada muito característica De eles trocarem passos ali com o lateral E chegar à linha de fundo Para tentar cruzar para a pequena área Mas se no primeiro tempo Não conseguiu abrir o placar Na segunda etapa O Giovanni foi até além de fundo E cruzou para o David Braga finalizar O camisa 10 passou um pouco da bola E acabou desperdiçando uma oportunidade sem goleiro Só que a bola sobrou nos pés do cara Do camisa 9 Do artilheiro Do Jonathan Que acabou dominando Limpando a marcação E dando uma tacada de sinuca No canto esquerdo do goleiro Fazendo um bonito gol Para marcar a vitória Do Atlético na partida Mais os 3 pontos na conta 15 pontos em 5 rodadas 100% de aproveitamento É um time que vai Atropelando nesse início de competição E com 15 pontos Ele não vai entrar em campo Na sexta rodada Porque sua partida contra o São José Foi adiada Devido a catástrofe no Rio Grande do Sul Mas ainda assim A liderança está garantida Ao fim dessa sexta rodada Já passamos do tempo estipulado Pela Débora Cecília E a árbitra do jogo Encerra a partida Aos 50 minutos 100% de aproveitamento Esquadrão O Atlético chega a 15 pontos Para fechar a rodada Vamos conferir a vitória do Figueirense Sobre o Floresta Resultado construído no segundo tempo O experiente meia Camilo Abriu o placar para o Figueira Aproveitando o passe de Guilherme Pato E foi ele, Guilherme Pato Quem fechou o placar em grande estilo Com um chutaço de fora da área O atacante sacramentou mais uma vitória do Alvinegro Que agora está na terceira colocação na tabela Com 10 pontos E o Floresta tem 5 derrotas em 5 jogos Tá feia coisa pro Verdão da Vila Agora a gente vai dar aquela passada Nos resultados da rodada E também na classificação da nossa Série C Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E quem foi o cara da rodada 5? Bora conferir! Legenda Adriana Zanotto 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 Fique de olho nos jogos da próxima rodada Lembrando que as partidas dos times gaúchos seguem adiadas e a gente continua desejando muita força ao povo do Rio Grande do Sul Legenda Adriana Zanotto Com o top 5 de gols da quinta rodada, a gente se despede e semana que vem tem mais show da Série C Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto